Olha o concurso Miss Santa Catarina 2011 vai ser realizado no dia 12 de março e as candidatas da nossa região já estão aí se preparando para a disputa. E olha, esse ano a disputa vai ter concorrente de uma cidade que há tempos não participava do evento. Depois de 11 anos, Pomerode vai eleger amanhã a sua representante da beleza. E claro, tentar uma vaga entre as beldades catarinenses. Eu já estou aqui, gente, com a Ivone Lemke e também o Pietro Fernandes. Sejam bem-vindos. Eles são os organizadores, né? Obrigada pela presença de vocês. E estamos aqui com quatro meninas, só que faltaram duas, né? Exatamente. Quem faltou? Duas não poderam vir. A Bruna e a Cláudia. Bom, enfim, mas estamos aqui com as quatro que são a Edna Aparecida Ortiz Lambi. Acertei, Edna. Estou aqui também com a Aline Daiane Vergues. 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 A Dayana Vanessa Wege. 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 Ai, nome alemão, hein? E a Tânia Mata Tanque. Tânia Mara. Tânia Mara Tanque. Perfeito, meninas. Obrigada aí também pela presença. Daqui a pouquinho eu converso com vocês também. Antes assim, né? 11 anos sem ter o concurso. Que legal a volta. Mas por que tanto tempo não teve o concurso de Miss Pomerode? Ivone. É. Bem, nós estamos divulgando mais as nossas festas em cima da festa pomerana, né? Então, a Miss Pomerode sempre ficou de lado, né? E esse ano o Pietro veio nos procurar e depois de 11 anos, então, nós estamos retomando o Miss Pomerode. Ah, então foi por você, Pietro, que a coisa aconteceu? Ah, que legal. E daí, como é que foi que você bolou, não? Esse ano vai ter a volta da Miss Pomerode. Exatamente, porque eu estou há dois anos já à frente do Miss Indaial. Ah, que legal. Então, esse ano nós tivemos a felicidade de recebermos aí, através do Túlio Cordeiro, o diretor do Miss Santa Catarina, o ofício para estarmos realizando o concurso em outras cidades aqui do Médio Vale. E aí foi onde nós procuramos a Prefeitura de Pomerode. A gente sabe que Pomerode tem essa tradição dos concursos. E aí, de pronto momento, o Cláudio, o prefeito, a Ivone abraçaram a ideia do concurso e a gente está retornando aí após 11 anos. Uau, que bacana. E Miss Indaial, já foi ainda, não? Miss Indaial agora vai ser no dia 12 de fevereiro e dia 18 é Nistimbol. Nossa, que bacana, hein? As nossas cidades aqui, tudo pertinho, todas elas com representantes. Mas há tempos, algumas cidades que não tinha mais, é o caso agora de Pomerode. E as candidatas, na sua opinião, aí estão concorrentes, são concorrentes fortes aí ao posto de Miss Santa Catarina? Exatamente. Eu acho que esse ano Miss Santa Catarina vai ser muito bem disputado. A gente tem aí a Michelle, que representa a Blumenau, que a gente sabe que também é uma forte candidata. Linda, linda. E a gente sabe que os jurados vão ter um trabalho difícil esse ano, né? Tanto nos concursos municipais, quanto no concurso estadual. Agora, Ivone, para Pomerode também significa muito, né? Querendo ou não, uma representante de Pomerode, estando aí representando o Estado, isso é muito importante para a cidade. Com toda certeza. Nós somos conhecidos como a cidade mais alemã e queremos colocar uma representante à altura, né? Que represente bem o nosso município nesse concurso de Miss Santa Catarina. Vai ser amanhã? Amanhã. A partir de que horas? Às 20h, no Teatro Municipal, bem no centro da cidade, o ingresso é R$ 5,00 e um quilo de alimento não pericível. Quem quiser, então, pode simplesmente chegar lá, trazer o seu quilo de alimento não pericível e também R$ 5,00 que vai entrar para assistir. Exatamente. É assim que vai acontecer. Como é que elas vão entrar? Com o traje típico, depois de maior? Como é que é assim? Então, exatamente. A gente, como a Ivone mesmo lembrou, é Pomerode é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Então, a gente quer honrar essa tradição, que eu acho muito bacana aqui na região. Então, na primeira entrada, no desfile coletivo, elas vão sim estar trajando um traje típico, né? Alemão. Em um segundo momento, vão retornar à passarela com um maiô. E aí, finalmente, retornam à passarela com um traje de gala e o momento ali da pergunta, onde a gente vai estar conhecendo a Miss Pomerode após 11 anos. Uau, que bacana. Meninas, agora eu quero conversar com vocês. Só antes, deixa eu ligar aqui o microfonezinho de vocês. Ah, já tá ligado. Perfeito. Primeiro nome completo de cada uma. E por quê? Vocês, alguma de vocês já participou de algum concurso? E também, por que vocês resolveram agora participar aí do Miss Pomerode? Meu nome é Tânia Amara. Eu nunca participei de nada e eu tive a iniciativa porque, assim, demorou pra ter o concurso em Pomerode. E tem tantas meninas bonitas que poderiam, né, participar. E, como é que se fala, tem vergonha de participar. Então, a gente tá de parabéns porque a gente teve a iniciativa e foi isso. Quantos anos você tem? Vou fazer 24. 24 anos. Tá se preparando? Mudou alguma coisa na rotina, Tânia? Mudou. Tá corrido porque tem que trabalhar e ir atrás de vestido e preparar cabelo e... Você faz o quê? Por um financeiro de uma empresa. Financeiro de uma empresa. Olha só, e alguém te incentivou ou foi a sua vontade mesmo? Foi amigos. Ah, foram os amigos. Isso. Viram que era uma mulher bonita? Vai lá, se inscreve, né? Tá certo. Vamos passar agora pra Daiane. Isso. Daiane, do quê? Meu nome é Daiane Vanessa Veiga e eu tenho 20 anos. 20 aninhos. E você, como é que foi? Foi também por vontade própria ou amigos, conforme a Tânia, a família? Como é que tudo aconteceu? É, eu já participei de alguns concursos em Pomerode. Inclusive, sou a primeira princesa da Festa Pomerana, da 28ª. Olha que legal. É, mas assim, sempre gostei de concursos e quando surgiu a oportunidade do Miss Pomerode, eu me inscrevi. Mudou alguma coisa você na sua rotina depois que você escreveu? Com certeza. Como a Tânia falou, ficou muito mais corrido, mas a gente consegue levar. Como é que é? Academia. Bom, vocês agora é beleza total, né? Que tem que cuidar. Beleza, só que muito mais do que isso também são os conhecimentos gerais. Que isso é super importante. Até porque hoje em dia, em todos os concursos, Pietro, você pode me confirmar isso? Que as pessoas olham beleza, só que é meio que 50, 50% perto das outras qualidades. Exatamente. É o que eu costumo falar. A Miss, na realidade, é um conjunto, né? Não adianta, às vezes, a gente ver uma menina esguia, bonita, mas ela tem que ter algo a mais, né? Ela tem que ter conteúdo, ela precisa dominar conhecimentos gerais. Então, na realidade, a Miss tem que ser, sim, um conjunto. Beleza, hoje em dia, não é tudo. Exatamente. E você, Aline, você tá se preparando pra esse outro lado, ou seja, conhecendo bastante de Pomerode e também de Santa Catarina, pra hora que os jurados fizerem a sua pergunta? Pois é, na verdade, a gente fica bastante na expectativa, né? Já fica naquela correria do dia a dia, de você se preparar já pro vestido, cabelo, pensar em tudo. Então, assim, aquelas perguntas acabam, na verdade, trazendo mais nervosismo ainda pra gente, mas por um lado é interessante, porque, assim, que nem o Pietro também falou, a beleza não é tudo. Então, você precisa mostrar que você sabe também realmente sobre a cidade, e não só sobre a cidade, sobre tudo que tá acontecendo atualmente, né? Então, assim, é bastante interessante mesmo. O pessoal lá dentro tá me perguntando, o nome completo é Aline Virgues, né? Isso, Aline e Daiane Virgues, eu tenho 19 anos, eu tô completando 20 no dia 14 desse mês. Uau, novinha ela, né? Desinibida também, que bom. E você, como é que foi que resolveu participar do concurso? Então, na verdade, também já participei de concursos da cidade, de desfiles, mas, na verdade, de sociedade de caça e tiro, né? Então, assim, surgiu essa oportunidade, a gente achou bacana, porque, assim, como a Tânia comentou, é um desfile que não tinha mais há anos na cidade, Então, nós temos que prestigiar. Se a gente não valorizar, quem que vai valorizar, né? Muito bem. E você, Edna? É Edna Aparecida Ortiz Lambi. Muito bem, Edna. E você, já participou de outro concurso? Participei uma vez só. É? Do quê? Qual concurso? De concurso de escola. Ah, de escola. Você tem quantos anos? 20 aninhos. 20 anos. E faz o quê, Edna? Eu trabalho na loja da Kili, Mundo Encantado da Kili, uma loja de crianças. E como é que você resolveu participar? Bom, desde pequena eu tive o sonho, né? Então, aí minha amiga, agora que surgiu a oportunidade, ela me deu uma mãozinha, até agradeço a ela, né? Então, vamos lá. Gente, vamos torcer. Amanhã, então, estarão aqui as 4 e mais duas candidatas que não puderam vir. Muito obrigada pela participação de vocês. Só então pra gente frisar, pra galera que quiser acompanhar o Miss Pomerode, tá aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar amanhã, a partir das 20 horas, é isso? Isso. Lá no Teatro Municipal de Pomerode, a partir das 20 horas, o ingresso é 5 reais mais um quilo de alimento não perecível. Lembrando que temos ingresso também à venda lá em Pomerode e na Farmalã, então o pessoal que não quiser, de repente, chegar lá na hora e não conseguir comprar, pode comprar com antecedência lá na Farmalã. Eu quero que você volte depois, trazendo as candidatas de Indéia Ultimó pra gente também. Volto, volto. Pode deixar que eu voto sim. Obrigada pela participação de todos.